E aí meu truta, como é que tá 17? E aí DJ, como é que tá o baile mano? Pode vir que tá suave As barraquinhas tão montadas, os carros tão encostando Tô vendo parte pra lá, várias mina, vários mano No Face o assunto é esse, dá um viso na internet Várias fotos com a legenda, assim, parte o 17 Ela chamou as putiãe, as cachorra e as piriguetes Quer ir com nós pra 17? Paga um boquete, é com o Ian pra 17 Paga um boquete, quer ir com nós pra 17? Ela chamou as putiãe, as cachorra e as piriguetes Quer ir com nós pra 17? Ninguém tá vendo, me mama no beco, me mama no beco Fica aí com nós Só pancada E aí DJ Ian, tá maluco? Menor tá brabo As barraquinhas tão montadas, os carros tão encostando Tô vendo parte pra lá, várias mina, vários mano No Face o assunto é esse, dá um viso na internet Várias fotos com a legenda, assim, parte o 17 Ela chamou as putiãe, as cachorra e as piriguetes E vai assim Paga um boquete, é com o Ian pra 17 Paga um boquete, quer ir com nós pra 17 Paga um boquete Ela chamou as putiãe, as cachorra e as piriguetes Quer ir com nós pra 17 Ninguém tá vendo, me mama no beco, me mama no beco Pode ficar suave Ninguém tá vendo, me mama no beco, me mama no beco Pode ficar suave Ninguém tá vendo Quer com o Ian pra 17? Paga um boquete, quer ir com nós pra 17 Paga um boquete É com o Ian pra 17 Paga um boquete, quer ir com nós Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Inscreva-se